Boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Mais um webinar do Bling aqui falando sobre Black Friday e hoje com um convidado muito especial aqui que é o Rafa, da Melhor Envio. Rafa, antes a gente estava falando aqui, um pouco antes da live aqui, sobre alguns dados, né? Sobre as reclamações relativas à frete na última Black Friday e o que isso impacta direto na operação do lojista. Esse dado que eu trago é ainda de 2018, que foram 91 reclamações ao total, né? De 21 de novembro, quando foi a Black Friday, até 31 de janeiro do outro ano, 2019. Dessas 91 reclamações, foram 33%, liderou ali a pesquisa, ficou em primeiro lugar no atraso na entrega. O atraso da entrega voltou a ficar em primeiro lugar no ano passado, que ele ficou com 49,62% e a gente percebe que dentro disso tudo, né? Da logística, tem todo um checklist, né? Como a gente estava comentando antes, que o lojista precisa cumprir. Porque é a primeira coisa, né? Ele tem que ter noção, não só para as estratégias de venda dele, mas como o frete, do que ele vende, né? Por exemplo, o produto estrela dele é um copo personalizado, então ele tem que ver a transportadora que vai transportar mais barato aquele copo, né? Também é interessante saber para que região mais ele vende, né? Você tem um produto, por exemplo, que analisando ali você vai vender mais para o Nordeste, vamos supor, você tem que achar uma transportadora, né? Que coloque, que tenha preços atrativos e condições para frete para essas regiões, né? Hoje, eu acho que o consumidor está cada vez mais consciente da sua compra, né? Ele não compra mais baseado somente no preço do produto ou somente por impulso, né? Ele começa a observar cada vez mais essas questões do pacote completo, vamos chamar assim, né? Que é o preço do frete e o custo e o prazo de entrega também. E aí a gente entra num outro item que é como utilizar o frete como marketing, né? Como um ponto positivo para a tua loja. Quando a gente fala frete mais marketing, a gente sempre lembra do famoso frete grátis, né? Que a gente é impactado enquanto consumidor, a gente enquanto lojista quer oferecer. E a gente sempre indica, né? Que nesse planejamento, o lojista, ele perceba o ticket médio dele e ofereça a partir daí. Lembrando que o frete grátis, gente, é marketing, né? Então, isso não pode ser uma boa prática sempre do teu e-commerce, né? Mas uma grande dica que a gente pode dar é um frete com valor fixo, né? O consumidor, ele vai ter que pagar, né? O cliente vai ter que pagar, mas colocando um valor fixo dá o entender que ele pagaria muito mais. E ali está se colocando um valor abaixo. Então, o ponto de partida é esse, né? Definam o seu objetivo e façam as contas para entender até onde vocês podem ir. Seja com desconto, com frete grátis. E manter sempre o consumidor informado sobre o status da entrega ajuda muito a minimizar algum eventual problema. E falando em problemas, Rafa, quais são os problemas mais comuns que os lojistas passam em relação à logística? É interessante ficar muito ligado nas medidas da embalagem. Porque uma embalagem mal cadastrada, ela pode impactar muito no preço final do seu frete. Porque esse copo aqui, ele tem uma metragem, né? Ele, sei lá, tanto de altura e tal. Só que ele vai numa caixa quadrada que é um pouco maior. Então, a caixa é retangular, assim, né? Então, ele tem que ser cadastrado com a medida dessa caixa. E sempre, gente, tem que acompanhar com uma declaração de conteúdo ou com a nota fiscal. E tanto o Blink quanto o Melhor Envio podem ajudar isso nele. Porque lá no Blink ele vai ter tudo organizado. E no Melhor Envio também vão estar todos os pedidos dele lá. Todos os fretes ele vai poder acompanhar. O cliente dele vai ter sempre... Vai receber a mensagem de rastreio ali quando ele fizer a postagem. Então, acho que as duas ferramentas se complementam bastante. É isso aí. Rafa, muito obrigado aí, cara. Um abraço pra ti, pra todo o pessoal da Melhor Envio aí, cara. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.